É o seguinte, eu estou sob efeito de drogas lá no jogo, e beirando a última luta, certo? Que é contra o Ryu, vamos lá, eu acho que talvez eu ainda tenha que ganhar... Se bater 5 mil mandarudos, não, mas eu vou ficar bem feliz. A gente tem que ir pra última luta, deixa eu ver se eu já posso ir. Não posso, eu preciso de pontinhos, né guys? A próxima luta é contra o Kim, né, e é a luta final do jogo, até lá vai cair o efeito dos meus anabolizantes. Eu estou faltando um pouquinho de energia, então a gente vai tomar um café e vai... Ah não, eu preciso... Puta cara, na moral... Eu preciso de 200, mas eu preciso de 700 de fama. É duas festas, vamos dar duas festas então. Festa todo dia! Ah, pronto, já era... Caralho, eu ganhei 1.100 de agilidade, brother, que loucura. Vamos lá, continua na festa. Olha o meu dinheiro, 7 mil. Ah não, não estou não na festa, agora vai. Festa! Vamos lá, galera! Yeah! Quero mais festa. Mais festa, manos! Tá, eu estou cansado demais, eu estou satisfeito, eu estou com energia, mas estou cansado. E aí, quando a gente está cansado de festa, né amigo? A gente manda ver aqui, ó, um café. Café! Seguinte, eu tenho dois dias ainda de agilidade de boost, só que o próximo dia eu vou perder força, né? Então eu preciso dar uma treinada antes da luta final. Mas vamos pelo menos garantir, ó, 15, 17, 7, tá bacana pra caramba. Uh! Festinha! Show! Já temos a fama necessária. E é o seguinte. Vamos para a luta contra o Kim, vulgo Ryu. Eu acho que eu vou perder. Eu acho, honestamente, que eu vou perder, ele é muito forte. Mas a gente vai tentar. Caguei. É nóis. Partiu lutinha. Bom, nossa estratégia aqui, ela é muito básica. A gente tem que cansar o cara, então a gente tem dois socos que batem no pulmão. A gente tem um boost de soco, que é o soco triplo, que eu bato com mais frequência. Eu tenho esquiva com um passo pro lado, que faz o cara perder energia. E eu armazen... Então eu tenho armazenagem de energia. Então ele é muito melhor que eu. Mas eu acerto mais golpes. Eu tenho bem mais precisão. Ele tem bem mais chance de errar os golpes. Ele recupera mais energia, mas eu faço ele gastar mais energia. E ele tem uma proteção absurda. Ele tem quase 400 de vida, enquanto eu tenho 275. Fight! Eu já cheguei com um jab na cara aqui. Play! Ó, pau! Ombrada! Cotovelada, né? Na real. Esquivei, esquivei. Ele tá com pouquíssima energia, porque meus golpes subam energia. Ele conseguiu me bater bem. Eu precisava entrar uma sequência, velho. Eu precisava entrar uma sequ... Pá! O primeiro knockdown. Ele levantou com tudo. Ele tá vindo pra cima. Eu dei mais um. Tem que acertar uma... KRA! Patov e a Facecam. A Facecam, amigos. Vamos trocar a Facecam de lugar. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho um pronto aqui, já. Pera aí, pera aí. Ó, show! Deixa eu mexer a Facecam pra onde? Pra cá, assim, ó. Pode sair aqui? Já arrumei, hein? Já arrumei, já arrumei. Então, aqui de novo, vocês estão vendo os stats do Ryu, né? No caso. Ele recuperou muita energia. Mas é o seguinte, velho. É um soco. É um soco que encaixar... Sabe aquele que encaixa no queixo aqui, ó? Aquele soco que encaixa no queixo? Mano, se pegar ele, é nóis. Vitória. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô até aqui, ó. Nossa, tô até com calor, amigos. Tô até com calor. Vou até parar aqui e dar uma olhadinha. Põe a câmera no lado esquerdo inferior. É esse mesmo que eu coloquei. Caralhão! Tá na hora... Pera aí. Deixa eu fechar e abrir o aplicativo aqui da Azul. Deixa eu ver em que posição que a nossa live está, amigos. Porque a gente tá muito bem. A gente tá muito bem. Ah, terceiro, amigos. Puta, a gente vai passar. A gente vai entrar em segundo daqui a pouco. É questão de tempo. Então, vamos lá. Vamos comemorar duas vitórias. Partiu. Xablau, jovens! Aconteceu, amigos. Eu já mudei, amigos. Eu já mudei. O que a galera tá aí? Eu já mudei a facecam, amigos. Eu venci. Eu ganhei 5 mil de dinheiro. Eu quero entender o que tá acontecendo. Não, mas, gente. Ah, tá muito pra direita. Quero ir mais no cantinho aqui, ó. Ah, foi, gente. A câmera aqui não atrapalha em nada. Chega. 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 Ganhamos. É campeão. O corno mais campeão de todos. Mas calma, jovens. Isso aqui era óbvio que ia acontecer, né? Agora, ó. Agora você é oficialmente o campeão mundial. Xablau, jovens. Haha. Bela vitória. Precisamos comemorar. Claro, Jim. Mas, francamente, tudo isso tinha um objetivo claro. Agora, preciso visitar o velho make. Vamos lá. Esqueci da voz make. Parabéns. Agora a gente só precisa esperar pelo convite. Ô campeão. Agora você é o campeão mundial. Tô pronto pra lutar contra o homem de preto. Você chegou tão longe. É meio triste não poder ficar com a minha família nesse momento importante. Pelo menos posso visitar a casa onde morei na infância. Você provou que é um grande guerreiro. Pronto para o desafio final. Ele vem entregar aqui a referência clara ao dragão branco, né? Eu trouxe o convite. Aceito o seu convite. Ó, tô até em contra-roupa, rapaz. Jaqueta, calta, katana no fundo. Pegamos. Olha o navio, viado. Olha essa embargação, gente. Ai, meu Deus. A ilha, você chegou a estar a um passo de enfrentar o homem de preto. Vocês vieram aqui pra mostrar quem é o melhor lutador? Só pode haver um. Eu vou ser o melhor, o nosso irmão. Eu tô pronto pra provar que você tá errado. Então, comecem a luta. Então, beleza. A gente vai lutar contra o brother. Contra o brother. E aí, brother? Caralho. Tá caindo muito frames, amiguinho. Sou internet. Aqui os frames tão redondos. Então, vamos lá. O brother... Hum, o brother quebra a perna. Isso aqui é muito ruim, velho. Investida torturante é um negócio que me machuca horrores. Mas ele é mais forte do que o Ryu. Tô pronto, rapaz. Só vem. Play. Oh, desviou. Desviou. Vamos lá, patifoque. Entrou o primeiro. Vamos lá, patifoque. Entrou o segundo. Dois jab. Ele tentou dar o cruzado. Não deu muito dano. Ele conseguiu acertar um outro cruzado. Eu tô apanhando. Precisa entrar um combo. Vai, mais um. Mais um que ele vai cair. Só vem, amigo. Que soco. Ele caiu. Doze mil na conta. Você é exatamente como eu imaginava. O campeão dos hipertarços. O melhor dos irmãos. Você provou que é um lutador melhor do que esse irmão. Nada disso importa. Você matou o nosso pai. E agora é hora da vingança. Vingança? Hum, antes deixa eu te contar uma história. Era uma vez dois irmãozinhos. O pai deles os amava muito. Ele deu a eles duas partes de um medalhão poderosíssimo. As duas partes do medalhão começaram a agir de forma diferente. Uma delas estava se corrompendo. Mas ninguém notou. De início, os dois irmãos tinham o mesmo poder. O tempo passava e um dos irmãos se tornava muito mais forte. São iguais. Eu não sei quem são. Ele começou a perder toda a bondade no coração. Na mesma noite, perdeu o último resquício de humanidade. Olha o meu irmão me chocando. Matou o irmão e se apropriou da outra metade do medalhão. Ué? Ele tinha toda a cidade aos seus pés. Então ele a destruiu. Caralho, mano. Como assim? O pai dele se uniu a amigos para tentar detê-lo. Ah, tá. Ainda não existe. Após uma violenta luta, eles venceram. Mas ele perdeu tudo. Os filhos, os amigos, a cidade. Ele só tinha o medalhão. Decidiu destruí-lo para deixar tudo como era antes. Eu sei que você nunca vai me ouvir. Sua única opção é a morte. Tchau. Eu sou o seu pai. Eu não entendi bosta nenhuma. Eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. Ah, tem um to be continued. Calma. Ainda não acabou. Continua. Tem um continua ali. Acabou. A parte positiva é que ali no final tem um continua. Mas a real, a real mesmo, acabou do nada. Acabou muito do nada, velho. Acabou muito do nada. Muito. Tipo, não foi um pô... Ah, acabou mais ou menos. Não, não. Acabou muito do nada.